Será que um governo como este, que acende e adota estas ideias e estas medidas, poderá alcançar algum resultado? Nação que entregou o seu patrimônio, entregou as suas empresas, entregou o seu comércio, entregou as suas fábricas, entregou as suas terras, entregou a sua economia aos interesses estrangeiros? Não se desenvolveram. Só se desenvolveram aquelas nações que cumpriu com orgulho, procuraram, através do seu próprio povo, construir e fazer o desenvolvimento. Pois bem, volto a insistir em relação a esta onda, este verdadeiro bombardeio de propaganda, visando nos confundir. Vejam, por exemplo, o que fazem com este falso dilema, privatização e estatização. Quando que a rigor, o que nós devemos buscar é o interesse público. Privatizar nos países desenvolvidos é uma coisa muito diferente do que ocorre aqui. Privatizar aqui é praticamente concentrar o capital. Por conseguinte, uma linha antidemocrática, uma linha antissocial e contrária ao desenvolvimento. Privatizar naqueles países é praticamente democratizar o capital. Aqui não, com o agravante de que, em geral, conforme o vulto da empresa a ser privatizada, vai cair nas mãos do capital internacional. Por conseguinte, a desnacionalização da economia. Acho que nós, brasileiros, necessitamos realizar esse esforço. apelar para os nossos próprios valores, apelar para o exemplo, para as ideias que nos deixaram os fundadores dessa nação. Não vai ser nos entregando, não vai ser fazendo a miséria do nosso povo, não vai ser nos submetendo aos interesses internacionais e que nós iremos construir este país. Porque o Brasil, essa é a grande verdade, tornou-se, nestes tempos, o maior centro da roubalheira internacional de toda a história humana. E a classe dirigente que entrou nesta cumplicidade esconde do povo brasileiro essa verdade.